Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Mais um vídeo aqui para o canal Coça Top E hoje vamos te dar uma dica bacana galera Uma dica aí que as pessoas às vezes passam por esse problema, não sabem por que é né Pensa até que é caixa de direção aí Ou alguma outra peça na suspensão aí do carro Fazendo barulho né Então, o que que acontece? As vezes quando você estessa o volante ou para a esquerda ou para a direita Faz um barulho certo Mais ou menos dessa forma aí Então galera, por que que acontece isso? Vamos estar te explicando né Mas você que ainda não é inscrito nesse canal Já se inscreve em nosso canal certo Dá aquele like para fortalecer nosso trabalho aqui na plataforma Ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui o YouTube te avisar que já temos vídeo novo E agora você pode ser membro desse canal e participar do grupo do WhatsApp para membro É... e tirar sua dúvida diretamente conosco O caso deseje Então, o que que acontece galera? As vezes você vai estessar o seu volante para a esquerda Né... ou para a direita Tanto faz E você ouve um barulho contínuo Né... é... É um barulho tanto para um lado como para outro Quando você estessa o volante Isso aí galera, é uma peça chamada junta homocinética Certo? Quando ela dá problema É... ela já está ruim É... aí tem que estar fazendo a substituição A troca dessa peça Então galera, essa peça É... bem barata, né? Do caso do Cossa aqui É... junto homocinética Tem que estar fazendo a substituição da mesma Certo? Mas dependendo do carro aí Do ano, do modelo É... essa peça pode ser bem cara E você pode estar recondicionando Essa peça fica legal também Ela fica boa É... tem uma galera aí que sabe fazer esse serviço Sabe fazer esse trabalho Recondicionar A junta homocinética E fica a zero Certo? Mas... é... Aqui onde eu moro Aqui na... na região da Bahia Em torno aí de seus 80 reais 100 reais Para estar fazendo É... é cerca de 80 reais 100 reais Para estar recondicionando Uma junta homocinética, né? É... na data de hoje, né? Nós estamos em 2024 Então... é esse valor aí Às vezes você vai comprar Uma junta homocinética Custa aí, sei lá, 500 600 reais Mas se você pagar 80 de cada lado, né? Para recondicionar Essa é mais barato Mas no caso do Corsa aqui Ela já é barata, né? Porque... É um carro que as peças São bem baratinhas Custo-benefício Bem legal Então... é viável mesmo Você está comprando uma nova Beleza? Então, galera É... pode acontecer aí De você ficar na mão É... caso essa junta homocinética Ela quebre de uma vez aí E aí você só vai Para casa De guincho Certo? Porque... O carro vai perder a tração Na roda aí Certo? A roda vai ficar sem tração Esse carro não vai andar Porque cria um desgaste na peça Beleza? E aí... Através desse desgaste aí Acaba que a peça pode acabar quebrando E se quebrar Você fica na mão Certo? Como eu falei As rodas vai perder Ou a roda, né? Dependendo do lado Que dê problema Pode perder a tração E... Você ficar na mão aí E ir para casa De guincho Certo? Outra dica, galera É... Você vai trocar a junta homocinética Danificou só um lado Troca o outro também Isso aí é... É de rotina, certo? Até do reparador Do mecânico Aí está trocando As duas juntas Homocinética Até mesmo por segurança Certo? É... Essas peças Não se troca Só um lado Ou se troca Só o outro Certo? É... Eu tenho que trocar As duas Certo? É... Um profissional Um mecânico Que ele é profissional Ele não vai trocar Só uma junta homocinética Do seu carro Ele vai trocar logo As duas Até mesmo por segurança Certo? Então, danificou O lado esquerdo O lado direito É... Correto é trocar As duas, né? Dificilmente dá problema Nas duas de uma vez só Ou a vez Lado esquerdo Ou a vez Lado direito Mas o correto É ele estar trocando As duas juntas homocinéticas Certo? Então, fique esperto aí Que se der problema Acabar quebrando de uma vez Você fica na mão Porque a roda aí Vai perder A tração aí Do lado que a junta homocinética Quebrou Então, você não quer Ficar na mão, né? Então É... Faz o reparo aí É... Dessa junta homocinética, né? No caso Dependendo aí Do seu carro Do valor Que seja Junta homocinética Dá pra... Tá fazendo aí O reparo dela Dá pra estar Recondicionando Essa junta Mas se for baratinha Como o do coça Aqui Não vale a pena Não Você pode estar Comprando uma nova Aí mesmo E... Colocando no lugar Certo? Então, galera De preferência Você está colocando Uma nova mesmo No coça aí, né? Você tem um coçinho Desses aqui É... É bem baratinho A junta homocinética Então, de preferência Está colocando uma nova Certo? Pessoal Espero que você tenha Gostado desse vídeo Dessa dica de hoje Um forte abraço E até os próximos vídeos Fui, galera Tchau Tchau